Fala pessoal, tudo bem? Jack falando. Você depositou com cartão de crédito, depois você perdeu o cartão, o cartão foi cancelado, você não consegue fazer a verificação, você entra em contato com o suporte da Ikeopt, Ikeopt manda você ir lá no banco pegar uma carta, você não sabe que carta é essa e quando você chega no banco, o banco também não sabe que carta é essa. Estou fazendo esse vídeo porque muita gente está tendo esse problema, pelo que eu estou percebendo, pelos comentários que está tendo aqui nesse canal e esse vídeo só vai ser focado nessa carta aí que a Ikeopt manda você pegar no banco, beleza? Para você não esquecer, eu peço, esmaga o like aí para ajudar o crescimento desse canal, é só clicar o dedo no like aí para fortalecer o canal e se você não é inscrito, se inscreve nesse canal que esse ano de 2022 vai ter novidade aqui nesse canal e tenho certeza absoluta que vai ajudar muito você aí no mercado de opções binárias, beleza? Bora lá para o vídeo então, é o seguinte, o que eu vou explicar para vocês já aconteceu comigo, eu fiz todo esse procedimento e consegui solucionar o problema e eu vou compartilhar aqui com vocês, beleza? É o seguinte, você depositou o cartão de crédito, você perdeu o cartão, o cartão foi cancelado, você não consegue fazer a verificação, seus saques estão bloqueados, você entra em contato com o suporte da Ikeopt e a Ikeopt manda você pegar uma carta no banco. Você não sabe que carta é essa, o banco não sabe que carta é essa, parece que a Ikeopt, ela fala de uma maneira para dificultar o seu problema, para você não conseguir sacar, só pode ser isso, mas é uma coisa, parece ser complicada, mas é simples de resolver, porque eu consegui resolver esse problema, beleza? É o seguinte, você vai lá no banco, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, um banco físico que você consiga ir lá, beleza? Você vai lá, você vai explicar o que aconteceu com você, que você depositou com o cartão de crédito, você precisa daqueles dados para poder fazer a verificação, você explica que você precisa desses dados para você sacar o seu dinheiro que está preso aí na plataforma em que você trabalha, porque a sua profissão é day trader, beleza? Então é o seguinte, se você chegar no banco e for pedir lá para o funcionário a carta, o funcionário não vai saber o que é isso, ele não vai entender nada. Então é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai pedir para o funcionário ele imprimir a fatura do seu cartão de crédito, ele vai imprimir a fatura do seu cartão de crédito e de caneta, não tem problema nenhum, ele vai pegar a caneta, ele vai escrever na fatura de caneta o seu nome completo, vai escrever o seu CPF e ele vai colocar os dados do seu cartão de crédito que você precisa fazer a verificação, o cartão de crédito que foi cancelado. Uma observação, esses dados do cartão de crédito, se o seu cartão de crédito ele foi cancelado, provavelmente o funcionário não vai ter acesso aos dados lá do computador dele, mas ele consegue sim pegar esses dados. O que ele vai fazer? Ele vai ligar para o outro departamento, ele vai pegar o telefone lá, o ramal, vai ligar para outro departamento e lá no outro departamento vai informar para ele os dados do seu cartão. Foi assim que aconteceu comigo, eu cheguei lá, o funcionário ele não tinha dados, não tinha os dados do cartão no sistema dele, ele ligou para o outro departamento, o outro departamento informou os dados do cartão, ele colocou lá a numeração do cartão, colocou o meu nome completo, CPF, os dados do cartão e depois ele pegou o carimbo dele, que é importante, o carimbo dele, ele pegou o carimbo e colocou na fatura. Beleza? Então você com esses dados, você com a fatura do seu cartão de crédito, escrito de caneta, com seu nome completo, o seu CPF, os dados do seu cartão e com carimbo do banco, você envia para a Ekeopto, lá onde você vai fazer a verificação do seu cartão de crédito. Você não tem que tirar foto do seu cartão de crédito, onde faz a verificação, aí você tira a foto dessa fatura, você manda para a Ekeopto e a Ekeopto vai liberar os seus saques. Aconteceu comigo, eu fiz esse procedimento que eu acabei de falar para vocês, eu mandei para a Ekeopto e a Ekeopto liberou os saques. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. Uma observação, esse vídeo que eu estou falando para você, ele funciona com banco físico, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa e por aí vai. Beleza? Como eu tinha falado antes, estou fazendo esse vídeo porque muita gente está com esse problema, colocando muito comentário com esse tipo de problema aqui nesse canal. Um conselho para você, no meu ponto de vista, na minha opinião, a pior forma de depósito que existe na Ekeopto é via cartão de crédito. Principalmente quem está iniciando, quem está iniciando agora no mercado de opções binárias, jamais, em potes nenhuma, deve depositar com cartão de crédito, senão você vai ter dor de cabeça. Deposita via Pix, boleto, boleto Pix, que é a melhor coisa que você deve fazer, você que está iniciando agora no mercado de opções binárias. Beleza? Espero ter ajudado você de alguma forma com essa informação e mais uma vez eu quero agradecer por você ter ficado até esse final e mais uma vez eu quero pedir, se você esqueceu, esmaga o like e se inscreve no canal. Beleza? Muito obrigado, fica com Deus, respeita o teu gerenciamento e até o próximo vídeo. Valeu e abraço aí para vocês.